China se continua a apoio ao Timor-Leste e a metem relação entre o País Rua. Ia comemoração no aniversário da Fundação República Popular China para a Lareto Nulores em Lima e a Embaixada China. Embaixadora China para o Timor-Leste, Wang Wenli, já tente durante a relação entre a nação China no Timor-Leste, dia a TV, no Halaona Cooperação e a Areweyuan, Tambane, Baon, Sina, Senafate, na apoio ao Timor-Leste e a Rode Hamete luta a relação entre o País Rua. Confiança política continua consolida em intercâmbio síria e a nível A, entre Itania nação Rua. Acontece bebê. Ia Fulanzúlio, presidente da República, Ramos Horta, halou a visita para a Sina. Ida Ney Hatudo, no dar visita ao Estado da Hulu, fosse presidente Timor-Leste e Bacina, desde estabelecimento de relação diplomática entre a nação Rua Ney. Visita Ney retém sucesso completo, onde foi resultado nebedia. Presidente Xi Jinping, no presidente Ramos Horta, traça a Muto Konaba, desenvolvimento futuro, relação bilateral Neyam. Onde confirma a direção, Atuhari Comunidade Ida, o futuro compartilhado. Presidente da República, José Ramos Horta, agradece o apoio a Ney Be durante o ensino na Fona Batimor-Leste. Tamba a nesta nação Ney Be Fuen Rahu desenvolve, precisa a nação Selovnia apoia. Eu agradeço o apoio a Ney Be durante o ensino na Fona Batimor-Leste. Presidente Xi Jinping, atualmente, o Estado da República Popular Sina. Eu agradeço o apoio a Ney Be durante o ensino na Fona Batimor-Leste. Nós estamos preparando o medicamento, e nós estamos preparando a visita ney se sucesso. Nós estamos implementando a parte da Rua Sina. O Timor-Leste faz uma transição crucial, para a estabilidade e a prosperidade, e a prosperidade que a oportunidade é muito importante. E a prosperidade e o tempo é muito importante. E nós gostamos de ver todos os outros. Durante o ensino na Fona Batimor-Leste e a área de infraestrutura, saúde, educação, agricultura, no selo, TAN. Equipa Cobertura, GEMEN.